O Inter precisa contratar? Isso aí é relativo. Porque se colocar o mesmo time do ano passado em campo e deram resultado, está pronto. O problema é dar resultado. Ah, mas algumas peças saíram do banco de reservas. E aí vem aquela história, tem que botar os meninos para poder ganhar corpo e depois vender. Alguns nem foram experimentados, né? A gente ouviu falar tão bem, Alisson, Gustavo, nas divisões de base, não jogaram um minuto sequer pelo profissional. O próprio Matheus Dias, que terminou o ano, jogou pouco pelo profissional. Lucas Ramos, o mosquito, que tanto se falou bem, lesionou e tal, voltou, jogou pouco pelo Internacional. Estevam, ainda que tenha errado o pênalti, jogou pouco pelo Internacional. E aí vamos nós, Tauan Lara, outros tantos, né? Esse Felipe, que veio do Botafogo, ainda não foi testado, mas não tem espaço para isso. Agora, se contratar, 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 vai diminuir ainda mais o espaço. Mas é que é tudo para ontem. E aí eu entendo um ano Menezes. Às vezes tem que garantir o emprego também. Não que ele precise garantir o emprego, está rico. Mas quer ficar no Inter, quer dar resposta no Inter. Prometeu dar resposta no Internacional. Agora, a história de contratar pontualmente, eu contrataria, por exemplo, um Bruno Henrique. O Inter não tem personalidade. Chega na hora de decidir, de matar, e já mudou o elenco três, quatro vezes. Então, não adianta ficar fazendo listinha. O que aqueles torcedores que perseguiram, o Patrick, o Dourado, o Edenilson, o Moisés, o Rodinei, o Cuesta, o Lomba, o David e outros tantos, nem vou falar do Tyson, ganharam? Nada. O Inter foi vice-campeão brasileiro. Está na Libertadores. Teve uma nova sensação. Mas o que o Inter fez de bom mesmo foi renovar o elenco para baixar a folha. Que agora vai subir. Com a chegada do Arangues, com a chegada do Enner Valencia, com a chegada do... O Gustavo Campanhar até não é tão caro, né? Um jogador que vem de graça. Aliás, o Inter não gasta em passe de jogadores. Essa é uma grande virtude. O Grêmio, por exemplo, contratou o Carvaggio pagando. Contratou o Cristaldo pagando. Contratou outros jogadores pagando. Alguns até vieram no mole. Outros baratos, como o Galdino, o Gustavinho. O Vini veio de graça. O Fábio veio de graça. O João Pedro veio de graça. De graça, pagando salários. Mas outros custaram bastante dinheiro. E por que sempre se faz essa comparação com o Grêmio Internacional? Porque é inevitável. É inevitável. Não é cretinice nem nada. Jogadores aventados pelo Internacional. O Bruno Henrique, ao Itirad. Eu acho que ainda pode vir. Esse tem personalidade. Tem bola no corpo. Caio Vinícius, do Fluminense, meio campista. Para que mais volante, né? Já tem Gabriel que vai voltar. Já tem Arangues que está contratado. Tem Mateus Dias que está aí. Tem Baralhas que está aí. Tem o Depena que joga como segundo volante. Tem o Campanharo que joga. São seis já. Seis. O Estêvão pode jogar de segundo. Dá sete. Então não precisa. Agora, o Bruno Henrique, por exemplo, é um jogador de outro naipe. Que pode jogar na segunda e na terceira funções. Tem o Guilherme Marques, que é meia. Também não sei se precisa. Quando não jogar o Alan Patrick, adianta o Depena. Arrisca e bota o Lucas Ramos. Ou bota três atacantes. Bota o Luiz Adriano na meia. Dá para fazer. Ah, mas daí fica distante do Flamengo, do Palmeiras e do Corinthians e do Atlético mesmo. Está aí o Fluminense. Sendo dado até como favorito contra o Flamengo. Então tem que parar com esse conversê. Só contratando e tendo timaço se ganhar título. O Guilherme Marques, esse do Guangzhou City, esse acho que não vem. Não vem mesmo. O Martinez, lá do América do México, também não vem. O Agostin Martegani, que criou cinco milhões de euros. O São Lourenço enlouqueceu. Então, esse quinteiro aí, do Júnior Barranquilla, poderia ser um bom reforço para o Internacional. Só que é baderneiro. Aí tem que aguentar. E não adianta. O Inter vai ter que começar com um bom resultado já na terça-feira. Aí as coisas podem evoluir para um lado legal. Aquele abraço. Ativo. Eu e você na maior atividade sempre. Olha aqui que maravilha. 0800-003-1500. 0800-003-1500. Não é só para a prática sexual. Melhora o astral. Melhora o desempenho da mente, do corpo, todos os dias. E permanece funcionando vários dias no seu corpo. Maxieconômica, farmácias. Até 300 dias para pagar. Pode pagar em 10 vezes. Tem toda a linha de vitaminas Eon Wellness. Toda a linha de vitaminas Eon Wellness você encontra na Maxieconômica, farmácias. Linhaça, mil miligramas. Está aqui, ó. E você encontra na Maxieconômica mais próxima de você. Ou em maxieconômica.com. Que tem genéricos que vão de 50% a 80% de desconto. Vitamina D, 2 mil. Maxieconômica, farmácias. Maxieconômica.com. Desco, vem. Vem comprar barato. Vem para o Desco. Super e atacado. Vem comprar barato nesse sábado, ó. Tem cada desconto que é de cair o queixo. K-T-O. Aposte para se divertir. Aposte para ganhar. K-T-O.com. E você não pode ser viciado. Mas uma fezinha é bom. K-T-O.com. Dúvidas? Chama no Insta. K-T-O. Underline Brasil. Utilizando o código hash. Utilizando o código hash. Você ganha 20% de desconto na primeira aposta. Zé Pneus. Maior centro automotivo do Rio Grande do Sul. Está ali. Em Nova Santa Rita. Com churrascaria e tudo. Recapagem de pneus. Revisão de 30 itens. Mas aí em todas as Zé Pneus do Rio Grande do Sul. 20% de desconto. 20% de desconto no pagamento à vista. Até esse sábado. Depois acabou. E aí você pode pagar, se não quiser comprar à vista, em 10 vezes. Sem juros. Mas pela assessoria. Doutor Milton Matana. Prestando assessoria a mais de 100 prefeituras Brasil afora. Conserta aqui celulares. 24 de outubro, 937. Estacionamento em frente. Neste sábado fica funcionando até às 5 da tarde. Não perca a oportunidade de trocar o seu velho pelo novo. Patifou, quebrou, vai lá. Tem condições especiais. Preços inacreditáveis. E óculos, ó. E óculos, ó. Viver. 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 Lá na Alberto Bins 410. Na mesma galeria, você faz o exame médico. Compra o seu óculos. E pode pagar em 10 vezes. E compra óculos diferentes. Diferenciados. Que escurecem no sol. E que você tem tudo no mesmo óculos. Tudo no mesmo óculos. Para dirigir, para descansar, para ir para a praia. Tudo no mesmo óculos. 30, 85, 77, 20. 30, 85, 77, 20. 30, 85, 78, 78, 78, 79, 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 80, 80, 79, 79, 79, 79, 79, 80, 79, 79, 79, 79, 80, 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 80. Obrigado.